E aí, galera! Nobu aqui mais uma vez para fazer um unboxing, galera, de um novo produto que eu comprei na Amazon, que é o meu fone de ouvido Bluetooth, que ele é muito bom, muito legal, muito charmoso, muito... Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, esta é a caixa dele, muito bonita, muito maravilhosa, vocês estão vendo aí o reflexo, que coisa mais maravilhosa, muito legal, muito legal, esse é o meu cachorro, tá, galera? Você pensa que é uma engrenagem, alguma coisa, está precisando de óleo? E aqui vem uma espuminha, besta, e aqui dentro, escondidinho, tem o manual, borrachas, e isso daqui, galera, é o cabo para você carregar. Então, funciona assim, você vai carregar isso daqui, essa caixa, foco, por favor, produção, aí você vai carregar a caixa, e ela vai carregar os fones, entendeu? Tem um papelzinho, ó, esse papel, galera, está escrito, remove, é para você tirar, tá, porque tem muita gente aí, jumenta, que coloca ali para carregar com esse papel aqui, e claro que não carrega, então assim, ele vem com carga, vai funcionar até acabar a carga, aí depois você vai colocar para carregar com o papel, galera, Pelo amor de Deus, né? Não vai carregar nada, a pessoa vai falar assim, ai, quebrou, entendeu? Acho que não é desse lado, não. Aí, acho que é assim, sei lá. Aí, galera, acho que é assim mesmo, ó, tampou tudo. Estou sentindo que eu estou surdo de um lado, mas até que ficou legal. Então é isso, galera, esse foi o unboxing do QCY-T1-C1. Eu super recomendo aí para todos vocês, tá? Eu acho que eu vou gostar muito desse fone aqui. Então é isso, se inscreva aí no canal da Rádio AMC, curte lá nossas redes sociais, e aguarde que em breve nós voltaremos.